Eu quero andar nas cochilhas Vem com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul É o sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor nesse Rio Grande do Sul Eu estava cantando a música do Leonardo, do grande Leonardo, que já se foi Um dos maiores compositores que tivemos aqui no Rio Grande do Sul O homem que lá dos três chirus até falecer, tocou música boa Fez música bonita, cantou a nossa tradição Trabalhou na Rádio Guaíba, trabalhei com ele lá também Grande Leonardo, saudosa memória, hein? Com essa música a gente abriu o programa O Balanço Geral Que está no ar diretamente do piquete da Record aqui no Parque da Harmonia Pra levar muita música boa, muita diversão, muito entretenimento E pra mostrar o quanto somos fortes aqui no Rio Grande Que a gente não se entrega de jeito nenhum Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum Fala, Jéssica Ai, gente, hoje 20 de setembro Programa especialíssimo pra vocês Então vocês não podem perder Ou assiste aí na TV Ou vem pra cá Porque já tem uma galera aqui na frente Tem uma galera aí O nosso piquete da Record TV no acampamento Parropilha E tem muita atração, né? Claro, tem muita atração Muita música Entretenimento Hoje é Muita Mostrar a nossa cultura Muito entretenimento Muita música boa aqui Até as 13h30 da tarde, hein? Vamos focar Só no final ou durante? Como é que vamos fazer o programa? Durante, né? Durante o programa, sim Durante também Porque a gente não vai se aguentar Contar uma fofoca só lá no final, não, né? A gente, ó Não vai se aguentar, né? Então daqui a pouco ela vai começar O povo que tá assistindo ali Mau Mau, mostra o povo que tá assistindo Eu quero perguntar se vocês gostam de fofoca aqui, hein? Quem é que gosta de fofoca? Quem é mais fofoqueiro? O homem ou a mulher? Vamos ver Vamos organizar esse negócio aqui, ó Vamos ver Quem acha que os homens Que as mulheres são mais fofoqueiras? Quem acha que as mulheres são mais fofoqueiras? Grita aí Vamos lá Quem acha que os homens são mais fofoqueiros? As mulheres são mais fofoqueiras Não, não é os homens Os homens são mais fofoqueiros As mulheres são mais fofoqueiras As mulheres são mais fofoqueiras Samuel, daqui a pouco a gente tem muita música Com o grupo Canção Nativa Aqui no Balanço Geral Estão se ajeitando ali Mas olha só A gente tem mais atrações, viu? Tem, tem mais atrações O Edson Gaúcho Vem pra cá, Edson Gaúcho Puxo, por favor Muito conhecido Do nosso Rio Grande do Sul Bem-vindo Valeu, vai Eu que agradeço o convite Pra mim é uma honra estar aqui com o Na Record Balanço Geral Eu sou teu fã, cara Sou fã de vocês Gente que é teu fã Sem palavras, sem palavras Ok? Muito obrigada E tu vai assustar a galera Com essa bolhadeira aí hoje Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho É Você agora? Posso te assustar também? Ai, que medo Já me assustou uma vez A única coisa que eu tô preocupada Que ela vai falar mal de mim depois Você fofoca do Edson Gaúcho Não, a única coisa que eu te peço É não acertar o telão Só o telão Não vai, não vai Esse aqui a gente ainda não pagou ainda, viu, Edson? Vamos lá, pedalamos Pedalamos esse em 30 vezes Eu vou fazer uma participação aqui rapidinha Que daí meu professor já tá ali Tá chegando ali Ah, tá, opa Vamos lá, então Vou fazer só um pedacinho aqui, ó Pra vocês terem noção O que que é o show de bolhadeira Edson Gaúcho Quem quiser me seguir é Edson Gaúcho Underline Edson Gui Lembra que tem I no B Edson Gaúcho Edson Edson Então, ó Segue aí Ó, os gaúchos do apartamento dizem assim Vai dar um spoiler agora, né? Mais ou menos isso Isso aí O que que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Então vamos ver Vamos lá Vamos ver, vamos lá Com a bolhadeira E a gente já já Ah, já tá aí o nome da percussão? Volta com vocês Mas, ó, bem na hora, tio Vai, vai lá, vai lá Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Barbaridade Beijos, aplausos aqui Sensacional, sensacional Ô Jéssica, cadê o lenço que estava na cabeça do Edson? Eu salvei o lenço Está no meu sapelo Mas você vai fazer o seguinte Quer continuar? Vamos Vamos continuar O que ele vai aprontar agora? Falei quantos anos de treino Para fazer uma coisa dessas A vida toda O cara sobe Pagar 10 milhão por mês 10 mil por mês não é fácil Agradecendo A Sistema do Paulo Bilha Que para nós Na nossa cultura É um trabalho especial É um trabalho que a gente faz com muito carinho Até o mesmo senhor Em falar isso aí Aconteceu Esse incidente É, depois de tudo que vivemos Gente Vamos lá Vamos continuar a apresentação Porque é o seguinte Quem é que eu chame o Samuel? Fazer o que? Surpresa Comigo? Não, vai com o Mau Mau ali O Chico então Gente, falando em Mau Mau Faz sempre que eu quero conhecer o Mau Mau Todo mundo quer conhecer o Mau Mau Mostra ele Chico Mostra ele Chico Ele não quer aparecer Todo mundo quer conhecer o Mau Mau Impressionante O Mau Mau é mais famoso que nota de três filas É mais famoso que nota de três Vai fazer? O que é que tu vai fazer agora? Samuel? Vou fazer né Vai fazer o que? Eu peguei esse chapéu aqui O que é que ele vai aprontar Não, não, não Não é com o Samuel? Não, é contigo Não, primeiro é contigo É que o chapéu O chapéu não é nosso Não tá pago Então não pode estragar O resto Sabe por que ele não vai fazer contigo? Porque tu não tem cabelo Mostra pra ele aqui Eu tenho cabelo sim Sai daqui Sai daqui Eu tenho cabelo sim É mentira dela É mentira Mas vamos fazer o seguinte Jéssica Uma salva de palmas Jéssica Beber Jéssica Aqui de frente pra mim Não te mexe E começa a rezar Que vai dar tudo certo Ok? E... Ah Samuel Deixa que eu vou com as bolhadeiras Então Tu sabe Eu descobri que tu é de São José do Ouro Claro Com a família Carniel Família Carniel Claro Conheço Família Carniel Claro Sim Tem a tia da Carniel Seu marino Que morava lá É mesmo Seu marino Isso mesmo Então eles estão pedindo pra eu te derrubar Que dinheiro Não, o que é isso? Pra fazer contigo Vai ter que tirar o chapéu Vou ter que botar o lenço em ti Segura pra nós aí Vai deixar de ajuda Não, na minha cabeça Quer fazer a história do lenço Mas de jeito nenhum Vai fazer contigo Não, né pessoal Eu acho que eu não aceito a brincadeira não, né Nós vamos colocar o lenço Na cabeça do meu diretor O apresentador E vamos arrancar só a orelha Quer dizer Só o lenço Com uma pegada só Tira o chapéu Não pode ser na cabeça da Jéssica? Não, é na tua Olha ali contigo Vamos lá então Meu Deus Mostra aí a careca Mostra aí a careca Não tem careca coisa nenhuma Olha que bonito aí Laza Tu tá louco, Chico Eu vou deixar fazer isso Ninguém combinou comigo isso Não pode ser na cabeça do Mamal Do Chico Do... Chê bagual Do Flávio Ficou bagual com esse lenço aí Ficou muito legal Ninguém trouxe uma fralda aí De criança Tá virado no pirata Agora Fica aqui Aqui Mãozinho do lado da perna Quem sabe eu fico ali E reza também Jéssica Eu preciso que alguém segure o microfone pra Jéssica Saco eu também agora? Tudo Ai senhor De frente pra mim Mas daí Jéssica de frente pra mim Periga ficar sem os dois apresentadores Quem é que vai tocar o balanço geral daqui a pouco? Agora é o seguinte Vamos lá Eu só vou pedir O que eu tenho que fazer? Não se mexa e não pensa Tá Meu Deus Tá tranquilo? Sim, super tranquilo Gabriel, olha só Agora é que vai começar Porque Eles são participados do nosso programa aqui na Record A hora do desespero Tô desesperado O que vai acontecer? Meu O que eu não quero que aconteça Eu sei Mas o que vai acontecer Eu não sei Bom, senta lá Baixa as mãos Isso Porque nós vamos medir Um pouquinho pra lá Um pouquinho pra cá Aqui assim Agora baixa a mão Tá bem Eu vou baixar a mão aqui agora Então sobe o som ali pessoal Já terminou? Vai, Beto Meu, meu Meu Deus Meu Deus que ele tem Ali E agora gente Olha o penteado Olha o penteado Olha o penteado Atenção Os aplausos Descabelou pelo menos Penteou Meu Deus Ficou legal Ótimo Chapinha Rangressiva Fica bem legal E aí, borrou? Borrou? Sim Eu vou Vai ter que trocar Eu vou dar uma passadinha no banheiro Já volto Só trocar A cueca Ele já volto Meu senhor Que é Carmel Jéssica Mas que loucura Ninguém combinou isso Ninguém combinou Bom, ó A gente vai pro intervalo Pra ele trocar ali A cueca O banheiro é aqui no fundo É aqui do ladinho Tá Vai lá A gente já volta Tá pra o seguinte Vamos pro intervalo Com mais um pouquinho De apresentação Pode ser Então vamos indo pro intervalo Vamos lá Todo mundo ajudando Todo mundo aplaudindo aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Aplausos Aê É o balanço geral Desta sexta-feira Domingo Quatro da tarde Você se diverte Com um programa Pra toda a família Hora do Faro Balanço geral Oferecimento Trilegal Sua vida muito mais Trilegal Cicobi Parceiro de gerações Do agro Ela é uma Mas também é várias Ela A terra Onde uma criança Se encanta ao ver Com curiosidade O trabalho da mãe E do pai Que lavram Plantam Criam Ordenham Colhem Que deixam como herança Um amor por ela Esse amor vivo Na família Esse amor Pela terra Cicobi Parceiro de gerações Do agro Saúde É melhor com o Melo Em apenas quatro anos Melo aumentou de dezenove Para cinquenta e seis O número de unidades de saúde Abertas à noite E as equipes de saúde da família Aumentaram de duzentos e setenta e nove Para trezentos e noventa Vamos melhorar Vamos avançar Melo vai ampliar o número de unidades de saúde Abertas à noite E o número de equipes de saúde da família Orgulho Disso o gaúcho entende muito E a Casas Bahia também Do Chuí a Santa Lúcia Não há guria ou guria Que não se orgulhe de suas raízes E para comemorar a Semana Forrofilha Nada melhor que compartilhar um bom chimarrão Com quem se orgulha de estar na casa de todos os gaúchos Prepara o teu mate E vem conferir a Semana Forrofilha Casas Bahia Dedicação total a você, Tchê Tradição Forrofilha na Record Oferecimento Semana Forrofilha Casas Bahia É dedicação total a você, Tchê Cicobi Mais que uma escolha financeira Unifique Internet Fibra Mais plano de celular Aproveite Trilegal Sua vida muito mais trilegal Olina Seu bem-estar natural Assoriana Alimentos Nossa tradição É a mesa dos gaúchos Porto Alegre dos gaúchos Também feita na campanha Tem criança Filha da Serra Missioneiro Trabalhando duro Da mistura do suí A fronteira E todo o estado Todos os cantos deste pago Num só canto Pedem agora Todos clamam Essa é a hora Até quero prefeita Brizola Chegou a Semana Forrofilha No Trilegal Que podem botar 300 mil reais Na tua guaiaca Isso é um sonho que eu tinha há muito tempo Vou comprar minha casa Vou sair do aluguel Um prêmio principal de 300 mil Pra virar casa Ajudar a família O que te der na veneta E além desses 300 mil Tem mais dinheiro nessa premiação Trilegal Pra forrar o puxo Do jeito Trilegal Heróis e heroínas Por todo o Rio Grande Uniram corações Pelo bem de gaúchas e gaúchos Agora chegou a hora De resgatar as nossas vidas O nosso dia a dia Com mais esperança Resgatar sorrisos Trazer de volta pra casa A felicidade E o orgulho De ser gaúcho Com a certeza De que juntos Podemos resolver Tudo que vier pela frente Lebes Juntos a gente resolve Candidatos a vereador Solidariedade Minha casa é o Sarandir Sou o pulso forte Que faz a comunidade se unir Vereadora solidária É Simone Nunes Vote 77778 Flay Silva Mãe solo Mulher negra Empresária Cuidar de você É cuidar da cidade Vote 77788 Vote Edson Feijó 77789 Helene Silva 77777 Tradição Farroupilha Na Record Oferecimento Semana Farroupilha Casas Bahia É dedicação total A você Cicobi Mais que uma escolha Financeira Unifique Internet Fibra Mais plano de celular Aproveite Trilegal Sua vida Muito mais Trilegal Olina Seu bem-estar natural A Soriana Alimentos Nossa tradição É a mesa dos gaúchos Com o programa Mais Comunidade Melo vai aos bairros Para ouvir os problemas E encontrar soluções Tudo muito ágil E sem burocracia Só nessa gestão Já foram mais de 40 visitas Em várias regiões da cidade Todos precisam e merecem Os cuidados da prefeitura Na limpeza Na iluminação Na saúde E nas creches Eu vou ampliar esse programa Para chegar em todas as comunidades E construímos juntos Uma cidade ainda melhor para todos É sábado dia Mas sexta-feira Voltamos Estamos de volta com o balanço geral Desse especial 20 de setembro Aqui no acampamento Farroupilha Agora parou a chuva Coisa boa Parou Parou de chover Nem garoando está mais agora Está um espetáculo o dia E tu? Espetáculo também Não, mas está Eu já troquei a minha cueca E agora estou tranquilo Cheirosinho Para tocar o balanço geral Cheirosinho Não digo porque não tinha onde tomar banho Cheirosinho assim Passei galchão de apartamento Sempre carrego um lenço umedecido Ali na mala de garupa, né? Então estou cheirosinho também Daqui a pouco o Edson Gaúcho Vai aprontar uma com o pessoal Que está aqui assistindo Ah, deram risada de mim Já, já Agora vocês vão se ver com ele também Mas antes disso Nós vamos dar uma circulada pelo parque O Jonathan Bittencourt Me mandou uma foto Diz que está em uma costela Doze horas no Rolete Está cuidando bem Que história é essa? Jonathan Bittencourt Que lugar é esse? Me mostra Boa tarde, Samuel Jéssica Todo mundo que está ligado No Balanço Geral Vejam só essa mesa E me respondam a seguinte pergunta É bom demais ser gaúcho, né? Olha só Esse picadão Tem costela Doze horas E esse espaço aqui, olha É uma das grandes atrações Do Parque Harmonia Acampamento Farroupilha Não tem como passar por aqui E não fazer aquela degustação maravilhosa Vou deixar aqui essa mesa Porque a gente vai para o Parque de Diversões Acreditem Parque de Diversões Do Acampamento Farroupilha Eis A Roda Gigante A Roda Gigante De Costelão Doze Horas Nós estamos aqui No Gringo Rei do Costelão Cláudio Almiro Isso aqui é uma atração turística Em Porto Alegre, né? Pois é Estão fazendo uma roda gigante E nós também formamos a nossa Na verdade Então Isso aí é uma novidade Que a gente trouxe Olha ali, ó Está se desmanchando a carne De tão boa Está acertando do osso, né? Tu vê que maravilha Isso aqui é um sabor Que eu vou te contar Indiscutível E qualquer Para nós, gaúcho Não existe outra carne melhor A não ser a costela Chega a ser emocionante Estar aqui Vendo o povo gaúcho Desfrutando desse momento, né? Uma boa música Aquela alegria No dia que é nosso O nosso dia tem que ser Prestigado na melhor forma possível Nós temos O orgulho em servir Todo o nosso povo gaúcho Da melhor maneira Que eles merecem E por isso Nós estamos trazendo Os melhores pratos Para aqui Para o acampamento Faroupilha Para que o povo gaúcho Chegue Prestigia E venha nos visitar E ver A nossa qualidade De trabalho De desenvolvimento Gastronômico Olha só Ela deu uma paradinha Por quê? Ela deu uma paradinha Está chegando na hora? Está chegando na hora De dar uma carga Olha só Está chegando na hora Daqui a pouco A gente vai ter Essa degustação Do Costelão Doze Horas Vocês estão vendo O pessoal Chegar a parar Aqui do lado Para ver Esse monumento Uma das Belezas Mas maravilhas Do mundo Esse costelão Girando na frente Da gente Que coisa mais linda Isso aqui né Tchê Buenas Bonita demais Essa costela né Demais né Tchê Está convidando Para dar aquele talho Gaúcho Falta pouco É aquele momento Para tirar até uma fotinho né Sim Lógico Não tem como perder De vista isso Não Vai para o registro Nas redes sociais Nos stories ali Vai com certeza Ah coisa boa Vocês são de onde Estância Velha Estância Velha Vieram aqui Curtir o acampamento então Sim Estão gostando Sim bastante Já estão preparando Para o almoço Já almoçaram A gente inclusive Já fez o pedido Lá dentro Ah coisa boa E vai ser maravilhoso Porque olha só O que está na mesa Vamos ali rapidinho Na mesa Aproveitar esse embalo Rafael chega mais Essa mesa está posta Eita coisa boa Podia ser o final Do programa né Podia ser o final Do programa Mas não Está no início ainda Mas chega aí Macanu Tá louco velho Olha aí Olha aí rapaz Olha aí Aproveita esse momento Matei louco 0800 Meu Deus Samuel é com vocês Aproveitem esse acampamento E passem aqui Porque a gente já está Começando os preparativos Para esse dia do gaúcho Olha Ser maravilhoso É isso Ô tá se dando bem Hein Jonathan Tá me tendo com coisa Bem boa Ó O Samuel tem um recadinho Para vocês Já já A gente volta Com mais atração Fala aí Samuel Chega mais Que o Desco Atacado Tem um recado importante Para dar aqui No Balanço Geral Neste final de semana O Desco Vai ativar o descontômetro Não dá para perder Eu fui conferir as ofertas Vamos ver comigo Roda aí Hoje eu estou aqui No Desco da Zona Sul Da capital E todas as ofertas Que eu vim conferir Aqui Tu também encontras Na outra loja De Porto Alegre Na loja De Esteio De Alvorada De Charqueadas De Montenegro De Santa Cruz do Sul Cachoeira do Sul Encantado E Bento Gonçalves Bora conferir E já vou começar Com a oferta Imperdível Óleo de soja Vitaliva Embalagem de 900ml Por apenas R$ 5,79 Aqui No app Do Clube Desco Essa oferta É para quem está Contando as proteínas E quer ficar fortão Que nem eu Assim Ovos brancos Bandeja com 20 unidades Por só 7 pila com 90 Cada ovo aqui Custa menos de R$ 0,40 Quem não gosta De um queijinho Derretido Em cima do bife Na torrada No pastel Eu adoro E aqui tem queijo Com preço especial Mussarela Do Sul Só R$ 29,90 O quilo Nesta peça aqui O que não pode faltar No final de semana É aquela cerveja Geladinha Heineken 330ml Por só R$ 5,29 Ah, mas vai dirigir Não tem problema Tem a opção Sem álcool também Mas se tu preferes Um chope Para aproveitar Esse ferradão Não pode perder Esta daqui Chope Pilsen Bairrista Salva 1 litro por só 6 pila com 99 E além dessas Tem muito mais ofertas Descontômetro ativado No Desco Atacado Não perde E olha só Mais um recado Do Desco Parcele toda a loja Em 3 vezes Sem juros No cartão Desco Atacado É facilidade É economia É Desco Atacado Vem Vem comprar barato Anotadas as dicas Valeu Samuel Ele está vindo para cá Encontrar com a gente Olha só O Mau Mau Vem aqui comigo Que eu quero saber Quem que está aqui Na frente do nosso piquete Que vai participar Agora Do desafio Do Edson Gaúcho Quem Eu 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 também Todo mundo quer participar Maravilha E agora Todo mundo quer participar Vamos ver O que eu faço Ah escolhe um aí Tem que ser adulto Maior de idade Maior de idade Então Maior de idade Que já tem um plano funerário Pago aí Umas parcelas Também já ajuda Maior de idade Porque tem muita criança Que quer participar Edson E aí Como é que é o teu nome Rodrigo Rodrigo Como é que era o teu nome É como é que é Corajoso Rodrigo Muito corajoso Eu tenho canal do Youtube Ah tá bem Olha ele tem um canal Ele é de jeito Ninguém tem uma trena Pra gente tirar as medidas Pra fazer Caso Precise Né Ninguém tem uma trena Não Mas porque tu regula Mais ou menos a minha altura Né É 1 metro e 76 Aí mais ou menos 1 metro e 76 De altura Mais ou menos De largura Não É Olha aqui Que é isso Isso aqui é pra sair de fumaça Fumaça? É Vai sair de fumaça Agora tem que lascar fogo ali também Vai queimar o cabelo do Rodrigo Tá preparado pra perder teu cabelo? Eu já sou acostumado já Já fui aqui no piquete lá Já Eu já sou acostumado já Tá acostumado Ele é experiente Tá tranquilo mesmo? Eu quero mandar um abraço Quero mandar um abraço pra minha mãe Pro meu irmão Pro meu pai E pra todo mundo Né Do que pertence Que eu sou pertence Que eu sou pertence Que eu sou com deficiência Né Pra todo mundo aí Um abraço pra todo mundo aí Um abraço pra família do Rodrigo Então Que tá aí assistindo Abração pra família dele Abração pra família do Rodrigo Vai participar com a gente Boa sorte Rodrigo É o homem mais corajoso Aqui do piquete Tem plano de saúde? Tem tudo Então tá bem Tá sucesso Vamos lá então Aí 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 Tá começando Rufem os tambores Vai começar Sempre tranquilo Contigo meu Não te mexe Fica bem parado Meu Deus Meu Deus O que é isso? Atenção O clima ficou tenso por aqui Uau Aplausos Para o resto Eu tô ganhando muito tempo Muito bom Muito bom Muito bom Ah Ó Ih quebrou o cigarro Ele ficou tenso Segurou o cigarro Com força e quebrou 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 Quer mais um? Tava tenso Tem mais um cigarro aí? Quem tem mais um cigarro Nós vamos privado De fumar mais um cigarro Vai fazer bem pra tua saúde Cigarro, cigarro, cigarro É, não tava tenso né? Quem tem? Cigarro né? Não Foi bom esse Cotuário Foi mal Claro Mas a gente fica Eu na minha vez Eu fiquei com medo Claro O cara fica O meu Eu tô fora dessa brincadeira Eu já fui a minha vez Aqui ó Ó O recado é o seguinte Vem firme nos dentes Isso E quando pegar nos dentes Tocar no chão Ok? Atenção Ai, ai, ai Deixa eu sair daqui Pra gente mostrar Que o povo tem que parar De fumar Quem tá fumando Larga o cigarro Porque senão Vai acontecer isso Ó Aê Meu Deus do céu Ah O que que tu perguntou? Tá me lembrando uma coisa O que? É Não Pra mim não lembra nada Tá tudo bem? Tudo bem Eu sou acostumado E Rodrigo, né Eu sou acostumado E eu gosto de participar Na TV mesmo Rodrigo é experiente Tá acostumado Agora pra acabar com o show Vou pegar esse aqui Que é maior Pra te escolher Qual que tu quer Pra acabar com o show O grande ou o pequeno? Esse? E esse aqui Vai acabar contigo Ai, senhor Mas ele escolheu o grande Não, mas vamos fazer Com o pequeno Agora você que fecha a boca E não pensa Fecha a boca Vou botar bem Isso Aí Olha pra cima E reza Faz tranquilo um pouquinho Pra lá agora Agora sim Não tentem fazer isso em casa Sai daí, Samuel Eu não vou nem pra eu mesmo Vai sobrar pra ti Eu vou virar pra cá Meu Deus Grande, Edson Palmas pra ele Que ele merece, gente Vamos lá Todo mundo palmas aí Pro nosso amigo Rodrigo Obrigada, Rodrigo Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Eu gosto de fazer uma TV Eu sou muito bom assim Obrigado, querido Um beijo pra família do Rodrigo Que tá assistindo aqui Beijão pra família Me segue no meu canal lá Segue lá, ó Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o teu casaco, ali Olha o teu casaco Oficial Segue lá Obrigada Obrigada pela participação Coraxoso, Rodrigo Agora o seguinte Tem uma peleia, hein Peleia? Uma peleia Eu quero convidar o Danton Campos Meu percussionista, hein Pra fazer uma dança dos facões Dança do facão? Tá, então a gente já vai Já vai contigo com a dança dos facões A gente já vai Porque tem muitas atrações hoje no Balanço Geral Você não pode perder Tá Sensacional o Balanço Geral Tá imperdível Desse dia 20 de setembro Daqui a pouquinho vai ter muita música por aqui também E eu quero ver quem sabe dançar De vocês aqui, ó Dos guris e das gurias Quem vai ensinar o Samuel a dançar Quem vai ensinar a Jéssica a dançar Que essa aqui não dança nada, 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 né Vamos ver se ela aprende hoje É o último dia pra aprender, Jéssica Se não, aprender no dia 20 Aí já era, hein Olha quem falando O Samuel vai falar Quem que a gente vai chamar agora? Daiane Daletésia, é isso? É Ela já tá circulando pelo parque? Ela tá lá no estúdio Onde que ela tá? Não sabe? Não tá no estúdio É, ela tá lá no estúdio Tá lá no estúdio com notícia, Daiane Daletésia Notícias importantes hoje Eu tô aqui Cadê a Daiane? Oi, Jéssica Oi, Samuel Eu tava aqui porque eu tava com medo Vai que acontecesse alguma coisa com a Jéssica e com o Samuel lá, né Naquele desafio De lento Eu tinha que tá pronta, né Pra assumir o programa Caso, né Os dois se dessem mal ali Boa tarde pros dois Daqui a pouquinho vocês dois voltam aí aprontando o acampamento Farropilha Tem Jonathan Bittencourt Tem Eduardo Carvalho Hoje o nosso dia do gaúcho tá completo por aqui Boa tarde pra tia aí de casa Muito obrigada por fazer companhia Nesse feriado aqui com a gente na Record Enquanto os dois se divertem lá Toma uma aguinha Porque eu acho que o Samuel precisa se recuperar Que vai ter dança dos facões Daqui a pouquinho Não sei o que significa Mas ele já tá com medo Daqui a pouquinho os dois voltam de lá Direto do acampamento Farropilha Aqui em Porto Alegre Porque agora Tá na hora de conferir Como tá o tempo e o trânsito Aqui no estado Olha gente Choveu bastante aí nas últimas horas Principalmente na noite Madrugada Dessa sexta-feira E mais de 640 raios Foram registrados Durante a madrugada Em Santa Maria Na região central Gente, muito, né Além das descargas elétricas O Observatório do Bate-Papo Astronômico Também registrou rajadas de vento De até 46 km por hora E 33 mm de chuva Acumulada até a metade da manhã de hoje Os fenômenos foram detectados Por radiofrequência Em uma distância de até 40 km do sensor Imagem que assusta, né Eu sou uma que eu morro de medo De raio, de trovão E olha só A gente chama É um fenômeno Não tem como ser Algo assim tão normal Pra gente olhar e dizer Não, tá tudo tranquilo A gente sente medo sim, né E olha Teve mais estragos Aqui no Rio Grande do Sul também Viu Santo Antônio das Missões Também foi atingido aí Pelo temporal Dessa madrugada Por lá, gente Foram registrados Destelhamentos de casas E quedas de árvores Além de estragos Nas propriedades rurais No assentamento Primavera Que fica ao lado da BR-285 Resultando aí Destelhamento total De galpões Perda de produção E prejuízo Infelizmente, né Nas estufas Olha as imagens Impressionante Muito vento Muito granizo Também principalmente Aí no interior do estado A gente viu o novo Radar meteorológico Que tem aqui do Rio Grande do Sul Que foi colocado em Porto Alegre Que ele mais ou menos Monitora Até ali A região de Montenegro E foi mostrando Essa aproximação Aqui da região metropolitana Mas o estrago já estava feito Lá no interior do estado E também teve prejuízo Lá em Bagé Na região da campanha Porque a cidade Registrou temporal E até queda de granizo Gente E segundo a Defesa Civil Não há registro De estragos Até agora Os municípios De Pinheiro Machado E Santana da Boa Vista Também registraram granizo A tendência É de que as instabilidades Se desloquem Para a região sul E Costa Doce do estado Nas próximas horas Infelizmente Muitos prejuízos E acho que o susto Também Agora cada vez Que a gente tem Uma previsão do tempo Mais acentuada Dizendo que vai ter temporal Que corre risco de granizo A gente fica mais preocupado Teve alerta Do governo do estado Também Muita inclusive No acampamento Falou Pirim Porto Alegre Deu uma viraçãozinha Ali por 10h30 da noite O pessoal já saiu Correndo para casa Então acredito Que tenha acontecido Mesmo aí Com o pessoal De outras cidades Aqui do estado Que ficaram preocupados Se iria chover Tanto assim ou não Agora vamos fazer Um giro de câmeras Aqui para o Porto Alegre Vamos ver Como é que está A Érico Veríssimo Com a Ipiranga Movimento acentuado Até para ser Esse feriadão Acho que muita gente Está se deslocando Agora Meio dia E 25 minutos Muita gente Indo para lá e para cá Para almoçar Para fazer aquele churrasquinho Quem sabe Para o acampamento Colpíria Não só de Porto Alegre Tem muitos aqui Na região metropolitana Pelo interior do estado Muita gente viajou Ou está comprando Aquela carninha Para fazer o seu churrasco Em casa Eu acho que para mim O movimento para feriado Está bem intenso Nas ruas da capital E deixa eu até aproveitar Infelizmente Para a gente Você ainda segue sem luz E a gente A gente está no clima festivo É dia do gaúcho Mas a gente Claro precisa Sempre nos atualizar Saber se essa luz Vai voltar ou não A ser equatorial Diz que está trabalhando Com muitas frentes RGE também Para recuperar Essa energia Poxa Dia do gaúcho Pessoal em casa Justamente para curtir Quem sabe O balanço geral Sem luz Aí não dá Manda uma mensagem Para a gente E nos conta Como é que está A situação aí Na tua cidade Ou aqui em Porto Alegre E qual bairro Tu mora E como será Que fica o tempo Em todo o estado A gente vai ver agora As informações Com a Aline Araújo Fala Aline Boa tarde a todos Que nos acompanham Neste domingo Vamos dar adeus Ao inverno desse ano E as boas vindas Para a primavera 2024 A primavera tem previsão Que ocorra bastante chuva No estado do Rio Grande Do Sul Ficando até mesmo Acima da média Mas outra previsão É de 60% De chance De o Laninha Já começar Nesse próximo trimestre Esse fenômeno É conhecido Pela diminuição Na precipitação Portanto pode Movimentar novamente O regime de chuva Na região As temperaturas Elas devem ficar Um pouco acima Da média Durante toda a primavera Que finaliza Em dezembro Dando início ao verão Agora falando Sobre essa Sexta-feira Como mostra a imagem De satélite Temos uma frente fria Bem intensa Atuando praticamente Em todo o estado As temperaturas Não se alteram muito Mas temos previsão De chuvas Inclusive chuvas Temperaturas mais volumosas Para as regiões Em verde E verde mais escuro Do mapa Podendo ultrapassar Até mesmo 50 milímetros De chuva Nessas regiões Também estão previstos Tempestades Para essa sexta-feira Com ventos Mais intensos As temperaturas Máximas previstas Serão de 27 graus Em Iraí 27 graus Também em Dom Pedrito E 31 graus Em Uruguaiana A sexta-feira Será marcada Pela ocorrência De tempestades Em Cachoeirinha Máxima de 23 graus A mesma condição Vale para Tramandaí Com previsão De 21 graus De máxima E em Santo Ângelo Ocorrem pancadas De chuva De volumes Um pouco menores Está descartada A ocorrência De tempestades E também de raios Com máxima De 22 graus Falando agora Sobre a Serra Gaúcha Também teremos um dia Com previsão De chuvas Mais intensas Máxima de 20 graus Em Bento Gonçalves 18 graus Em Caxias do Sul E em São Francisco de Paula Na capital Porto Alegre Também temos previsão De que essa chuva Seja bastante intensa Com ventos Mais intensos Também Com máxima de 22 graus Nesta sexta-feira Já no sábado O tempo volta A ficar firme O sol aparece Com bastante nebulosidade No céu Com máxima de 24 graus No domingo O sol prevalece As nuvens Já diminuem um pouco A temperatura aumenta 28 graus De máxima previsto E na segunda-feira Temos previsão De pancadas de chuva Com volumes Extremamente baixos E máxima de 25 graus Semana que vem A gente volta Com mais previsão Do tempo Combinado Combinado então Mas infelizmente A gente viu que vai ter chuva Nos próximos dias E essa chuva Que deve cair Aqui sobre o estado Aumenta a preocupação Com a contaminação Pela fumaça Das queimadas Aqui em Porto Alegre O Instituto de Pesquisas Hidráulicas Da URGS Identificou mais de 10 metais Presentes nessa água Balança a reportagem O termo chuva preta Era desconhecido Por muita gente Até a semana passada Agora no começo do mês Eu ouvi falar Da chuva preta Da fumaça É o que mais se fala Ultimamente Por causa da poluição Da fumaceira O fenômeno climático Foi registrado No estado A chuva preta É mais uma consequência Dos incêndios Que devastam Vegetações Parques E florestas Nas regiões Norte Centro Oeste E sudeste Do Brasil Aqui no sul A fumaça Mudou a cor da chuva Por causa Da fuligem Que estava no ar Nós tínhamos Uma grande presença De fuligem De matículas Suspensas Na atmosfera E quando ocorreu A precipitação Essa gota de água Carregou essa poluição Que estava na atmosfera Para a superfície da terra A chuva preta Não chamou a atenção Apenas por causa Da cor A qualidade da água Logo virou Uma preocupação O Instituto De pesquisas hidráulicas Aqui da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Analisou amostras E constatou a presença De pelo menos 11 metais Segundo os pesquisadores Essa água Não é indicada Para o consumo humano Nem animal Não é indicado O uso dessa água Para a lavagem de roupas Que pode ser Que tenha uma coloração Ou afetar O tecido Dessa roupa Utilizar essa água Como fonte de água Para animais Então tentar evitar Essas fontes Essa água Da água da chuva Para quem coleta água E armazena Em tanques De armazenamento Essa água Ela apresenta Pode apresentar Essa presença De coliformes fecais Que são um indicador Biológico Que outras bactérias Podem estar presente Então isso é já Mais um parâmetro Que já torna Essa água Não potável Para fins humanos O Instituto vai seguir Monitorando a chuva Dos próximos dias Por enquanto Não há evidências De que os metais Tragam prejuízos Para o solo E o meio ambiente Não é esperado Um impacto Tão irrelevante E significativo Com essa chuva Que a gente teve Semana passada Por dois fatores Primeiro que a concentração Dos metais Não foi tão elevada A ponto de ter Um impacto agudo Que seria um impacto Momentâneo já No momento da chuva E também que a concentração O valor de chuva A quantidade de chuva Que caiu Nesses dias Não foi tão elevado Presta atenção né Gente daqui a pouquinho A gente volta Com mais um bloco De notícias Aqui no balanço Porque hoje É dia do gaúcho É feriado Feriadão inclusive E a gente claro Está com uma Programação especial Direto do acampamento Farroupilha em Porto Alegre Esses dois estão posicionados lá Sigo a disposição Samuel e Jéssica Caso aconteça Alguma coisa com vocês Pode vir aqui Para o estúdio Espero que não Eu sei que tem muitas Atrações bacanas aí Deixa eu contar um segredo Eu já fui primeira prenda Mirim de CTG E eu sei declamar Por acaso Alguém vai declamar Alguma coisa Eu vou ficar prestando atenção Aqui Daqui a pouquinho Eu volto Com vocês aí do acampamento Mas não é Não é que ela acertou Mas eu queria ouvir ela declamar Mas ela saiu fora já Ela desapareceu Na hora de declamar Ela desaparece A regona Daiane A regona Daiane A regona Obrigada Daiane Da Letese Daqui a pouco ela volta Porque ela acertou A gente vai ter um declamador Agora Seu Cândido Brasil Por favor Vem para cá Seu Cândido Presidente da Estância Da Poesia Crioula Bem-vindo Obrigado Obrigado pelo convite Uma satisfação estar aqui No Galpão da Record Coisa boa Prazer é todo nosso Fica aqui no nosso meio Por favor Vem cá O que o senhor vai declamar Para a gente Olha Eu vou declamar Um poema Que o Jaime Caetano Brown Melhor deles Ele fala dos grandes Autores Da literatura Da poesia universal E eu quero fazer Uma ressalva Que a Estância Da Poesia Crioula Foi a primeira entidade A lembrar o Jaime Caetano Brown No seu centenário Isso ainda em junho De 2023 Declarou que 2024 Seria o Jaime Caetano Brown Para a Estância Da Poesia Crioula Novembro 2023 Levou Ao MTG Sim A sugestão Para que fosse tema Dos festejos Isso chegou ao governo Do estado Que através de uma lei Estadual Da Assembleia Decretou 2024 Como o ano do centenário De Jaime Caetano Brown Que é isso tudo Que a gente está vivendo E Jaime Foi o grande expoente Da Estância Da Poesia Crioula Sem dúvida É um dos fundadores E foi nosso terceiro presidente Ah é, foi presidente Foi o terceiro presidente Os maiores nomes da literatura Sem dúvida Regionalista fundaram De improviso do Jaime Porque assim ó Nas ciências humanas De tempos em tempos Surgem fenômenos E no improviso No Rio Grande do Sul Pelo menos O Jaime foi um fenômeno Que dificilmente Será superado É Para vocês terem uma ideia Na década de 80 Em Porto Alegre Existia um festival Nativista Chamado Canto Sem Fronteira Canto Sem Fronteira E na segunda noite Aliás Na segunda edição Na última noite do festival O Jaime foi o último A subir no palco Para se apresentar Antes dele Havia se apresentado O cantor Dante Ramon Ledesma Certo E claro Vocês conhecem Dante Alighieri Da Divina Comédia O Ledesma Também conhecemos O que era da nossa cultura E aí Para vocês terem uma ideia Da genialidade do Jaime Do inferno de Dante Ah Ele Entrou no palco Fez o O seu verso De apresentação Certo E parou um pouquinho Para ir no segundo verso E alguém da plateia Gritou Chama o Dante Que já tinha se apresentado Certo E aí E na hora ele falou Não posso chamar o Dante Não posso atender o pedido Eu respeito como ouvido Esse pedido importante Está para trás Não adiante E segue seu rumo eterno É folha de outro caderno Desta pátria verdejante Não posso chamar o Dante O Dante está no inferno Ah Autor do inferno de Dante Exatamente Isso mesmo Então Para vocês verem A genialidade dele no improviso Genial E tem que ser lembrado Vamos fazer essa poesia do Jaime Então vamos lá Poesia de Jaime Caetano Chimarrão e Poesia Vamos lá Tudo contigo Sempre agarrado no posto O pajador missioneiro Sente o calor do braseiro Batendo forte no rosto E vai Mastigando o gosto Da velha infusão amarga Sentindo o peso da carga Que algum ancestral comanda Enquanto o mundo se agranda E o coração se me alarga Sempre a mesma liturgia Do chimarrão do meu povo Há sempre um algo de novo No clarear de um novo dia Parece que a geografia Se transforma de hora em hora E o pajador se apavora Diante do mundo convulso Sentindo o bárbaro impulso De se mandar campo fora Muito antes da caverna Eu penso enquanto improviso Nos campos do paraíso O patrão que nos governa Na sua sapiência eterna E eterna sabedoria Deu o canto e a melodia Para os pássaros e os ventos Para que fossem complementos Do que chamamos poesia Por conseguinte o Adão Já nasceu poeta inspirado Mesmo um tanto abarbarado Por falta de erudição E compôs um poema pagão A sua rude maneira Para a sua companheira A mulher Poema beleza Inspirado com certeza Numa folha de parreira Tantos poetas orientais Quantos poetas do ocidente Cada qual uma vertente Todos eles mananciais Nos quatro pontos cardeais Esparramando canções E no rastro das legiões Do lusitano prefácio A última flor do lácio Nos deu Luiz Vaz de Camões No Brasil, continental Chegaram as caravelas E vieram junto com elas As poesias com Cabral Para um marco imemorial Nestas florestas bravias Perpetuando melodias De morredor o destaque Castro Alves, Bilac E Antônio Gonçalves Dias Neste garrão do hemisfério Quando a pátria amanhecia Surgiu também a poesia No costado do galdério Na pia do batistério Das restingas e das flores E a horda de campeadores Bárbara e analfabeta Pariu o primeiro poeta No canto dos pajadores E foi ele Este vaquiano Do cenário primitivo Autor do poema nativo Misto de pelo e tutano De pampero De minuano Repontando sonhos grandes Hidalgo Ramiro Hernandes Enverro, Pancho, Ascaçube Mamando no mesmo ubre Desde o Guaíba Até os Andes Há uma grande variedade De poetas no meu país Do mais variado matiz Cheios de brasilidade De um Carlos Drummond de Andrade Ao mais culto E ao mais fino Mas eu Prefiro Balbino Juca Ruivo E Aureliano Trançando de mano a mano Com Lonca De boi brasino João Vargas E o Vargas Neto E o Amaro Juvenal Cada qual um manancial Que ilustra um qualquer dialeto Manuseando o alfabeto No seu feitio mais austero Os discípulos de Homero De alma grande E verso leve Desde sempre Usando um breve De ferrão De quero o quero Imagino Enquanto escuto Este bárbaro lamento Que a poesia É o som do vento Que nunca para um minuto Picumã vestiu de luto A quincha do Santa Fé Mas nós sabemos Porque é Que o vento chucro Não para São suspiros De Jussara Chamando o índio Cepé Aqui termina o poema Mas eu peço permissão Para nesta ocasião Prosseguir no mesmo tema Professando o meu fonema Enquanto a inspiração da Val Com mais alto grau Aqui no galpão da Record Saudando o nosso poeta maior Dom Jaime Caetano Brown Seu cândido Vamos trocar Grande, bonito Que linda essa poesia Que maravilhosa Olha Mostrou um pouco Para todos nós Aqui a grandeza De Jaime Caetano Brown Para a cultura Aqui do Rio Grande É um poema regional E universal Ao mesmo tempo Nossa, muito obrigada E parabéns Porque a gente Estava até antes De entrar no ar Falando sobre memória E precisa de memória Para fazer uma declamação E precisa de memória Para saber da história Decorar tudo isso Mas não conseguiu Decorar o buchincho ainda Qual deles? Ah, Zagalo É um buchincho certa feita Fui chegando de curioso Que eu vi Isso é que nem Sarnoso Nunca para Nem se ajeita Baile de gente direita A vida é pronta Que não era Na noite de primavera Gaguejava Fazia um tango E eu sou louco Por fandango Que nem pinto Porque era Ah, é Este é o segundo buchincho É o segundo buchincho Que o Jaime Caetano Brown Escreveu E se tornou Coincidíssimo É o mais famoso Antes dele Havia O primeiro buchincho Que até foi gravado Pelo Joca Martins Chinocas de todo porte Galdérios do queixo roxo Corria o buchincho frouxo Naquela noite de julho E a não ser Pelo barulho Da velha gaita manheira Só se ouvia Tinideira de esporas No pedregulho Que coisa linda Gente Que bonito Depois ele escreveu O título é Último buchincho A de oito baixos Roncava E o canjeiro Estremecia Nem o tinhoso Sabia o beleléu Que se armava A gaita choramingava E parou de sopetão Quando levei um carão Da China Que negaciava Olha só Gente Aí vai Coisa linda Nossa Que demais E ele tem várias E várias poesias Tem a do cemitério De campanha Tem a do valente Galo de rinha O asca vestido De pena Quando arrasta As silenas No tambor Do riadeiro E o impeto guerreiro Vendo de um gaúcho Avançando Ensanguentado Pelhando No calor do entreveiro Nossa Isso é emocionante O Jaime O Jaime Caetano Brown Teve onze livros Desses onze livros Dois vocabulários Pampianos Que ele traduz As coisas As coisas da nossa terra Inversos E as onze publicações Tem mais gremista Ou tem mais colorado O povo que está aqui Atenção Quem aqui É gremista Quem aqui É colorado Tô dizendo Mais colorado Agora A Jéssica é colorada Todo mundo sabe Vocês acham que eu sou gremista Ou colorado Quem acha Quem acha que eu sou colorado Quem acha que eu sou colorado Quem acha que eu sou gremista É gremista E o Felipe Bueno é o que? E o Felipe Bueno Será que é gremista Ou colorado? Gremista? Colorado? A Joguinha é colorado Eu também não sei Também não sei Mas falei em Grêmio e Inter Me lembrei que a gente tem informações Do esporte Com Daiane e Daletese É tudo contigo Combinado Ficou meio a meio Achei essa torcida Meio Inter Meio Grêmio Daqui a pouquinho A gente volta Direto do acampamento Farroupilha Porque a gente tem muito assunto Pra tratar no esporte Roda a vinheta Fala Daiane Meio a meio Tudo bem? É A galera também não tava muito animada Não tava Mas eu achei meio a meio O Samuel daqui a pouco Vai revelar o time dele A gente vai conseguir Um dia a gente vai conseguir Ele vai revelar Porque não vai me dizer Que eu torço pro time do interior Não Não é Deixa eu dar uma boa tarde Pra todos que estão nos acompanhando Neste feriado Muito especial Pra todos nós aqui Em Porto Alegre Pra todos nós aqui No Rio Grande do Sul Você esteja aproveitando Da melhor maneira possível Assim como nós também Estamos aproveitando Aqui nos estúdios Fazendo o que a gente mais gosta O que a gente estudou Trabalhar Nossa profissão Nós somos jornalistas Daiane Primeira informação Sobre futebol É sobre futebol Mas também sobre polícia Porque o Grêmio Afastou o auxiliar técnico Alexandre Mendes Esse aí da foto De boné azul De agasalho azul E calça jeans Ele está sendo investigado Por violência doméstica A ex-companheira do Alexandre Publicou fotos e áudios Nas redes sociais Isso há três dias Mostrando sinais de agressões Em várias partes do corpo Tá ali no lado esquerdo Além de um vídeo Com papel manchado de sangue A primeira ela está mostrando Ali o braço E ali está o papel Manchado de sangue Ela também divulgou Um áudio Pedindo socorro Vamos ouvir Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Socorro Socorro Por partes, tá gente A segunda delegacia Especializada no atendimento A mulher de Porto Alegre Confirmou Que há uma investigação Em andamento O inquérito policial Ele corre em sigilo E o Grêmio Comunicou Que afastou preventivamente O auxiliar técnico Alexandre Mendes Para tratar De assuntos pessoais A nossa produção Entrou em contato Com a vítima Que preferiu Não se manifestar Então o que que se sabe Daiane O que a gente acabou De mostrar O que que se tem De fato É Uma mulher Que alega Ter sido Sofrido Agressão Que ela postou Fotos Ela postou Vídeos Ela postou Imagens Em redes sociais Há três dias Os acontecimentos Segundo a polícia Teriam acontecido Em agosto Em duas oportunidades No mês de agosto Em nenhum momento Ela deixa claro Que é o Alexandre Mas Juntando Todas as informações E até mesmo Em função Dessa investigação Que está em andamento Tudo leva a crer E o Alexandre Mendes De fato É a pessoa Que ela está acusando O Grêmio Ciente da história O que que o Grêmio Tratou de fazer O Grêmio simplesmente Divulgou uma nota E o Grêmio só Divulgou essa nota Para quem pediu a nota O Grêmio não publicou Não postou O Grêmio não informou O que estava acontecendo O Grêmio simplesmente A partir do momento Em que nós fomos E que os colegas De imprensa Foram atrás do Grêmio O Grêmio se manifestou Que em função Dos acontecimentos Dos últimos dias O Alexandre Mendes Estava dispensado Para resolver Assuntos particulares Por isso Ele não vai ser O técnico no domingo Lembrando que o Renato Está suspenso Seria ele o treinador Do Grêmio Ou vai ser o James Freitas Ou o Marcelo Salles O Grêmio precisando Lidar também Com esse tipo de situação O Grêmio Uma situação bastante complicada Na tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro E ele foi treinador Na última partida Ele já não tinha o Renato No confronto com o Bragantino Esse aí dessa foto E ele que comandou o Grêmio Justamente nesse confronto Com o Bragantino E comandaria Nesse jogo de domingo Agora Seis e meia da tarde Contra o Flamengo Aqui em Porto Alegre Aqui na Arena Agora vamos para Futebol de verdade Sim Sim Porque o Inter Vai ter uma sequência Agora Daiane De jogos em São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro O Colorado enfrenta O São Paulo No domingo E o Bragantino Na próxima quarta O São Paulo No Morumbi E o Bragantino No Nabi Abichedi O São Paulo Na capital E o Bragantino No interior E esses dois próximos jogos Podem fazer a equipe Colorada Entrar Se não entrar Ficar muito perto Do G6 do Brasileirão O Inter faz um último treino Sábado em Porto Alegre Ou seja Amanhã Depois a delegação Embarca em voo Fretado Para São Paulo O Colorado É o oitavo Na tabela de classificação Tem 38 pontos Até agora No campeonato Sempre lembrando Com aqueles jogos a menos Que a gente sempre tem que colocar Esse asterisco Porque ele pode ser Para o bem ou para o mal Hoje A gente ainda não sabe O que vai acontecer Nesses jogos Dois jogos a menos Isso Que a maioria Dois jogos a menos Que a maioria Juventude É impressionante Que a cada dia Que eu estou aqui Falando sobre juventude E torcendo Para que a juventude Consolide essa Essa participação Na seriado Do campeonato brasileiro Cada vez mais eu falo Sobre os desfalques Da equipe Né E o técnico Jair Ventura Ele volta a conviver Com desfalques Lá no clube da serra Por quê? Porque entre elas Ou mais uma Está o zagueiro Danilo Boza Que tem uma suspeita De lesão muscular Na coxa Ele nem chegou A participar do treinamento Antes do confronto Em Salvador A tendência É que o jogador Fique fora Com a entrada De Ia Souto Para atuar Ao lado de Zé Marcos O atacante Eric Farias Também vai desfalcar O time Alviverde Por até Quatro semanas Devido a uma lesão No ombro Com isso Marcelinho E Edson Carioca São as principais Alternativas De Jair Ventura O calendário Daiane Juventude Amanhã Quatro da tarde Em Salvador Contra o Vitória O Inter Dezoito e trinta Do domingo Seis e meia da tarde Do domingo Contra o São Paulo Em São Paulo E o Grêmio No mesmo horário Em casa O Grêmio é o único Que joga em casa No fim de semana Grêmio e Flamengo Na arena No mesmo horário Do jogo do Inter Às seis e meia da tarde Aqui em Porto Alegre Combinado Então segunda-feira A gente repercute Toda repercussão Mais aqueles lances Que a gente sabe Todos que o Samuel Já fez Aqueles golaços Que tudo ele estava Acostumado a fazer Ele só não faz mais Lá no interior do Rio Grande do Sul A gente nunca viu Não está registrado Não tem Ninguém está ali Para comprovar Nenhum amigo Segunda tem uma boa Tem Segunda tem uma boa Segunda tem uma boa Eu vou mostrar aqui Então tá Valeu Até segunda Bom fim de semana pessoal Bom Daqui a pouquinho A gente volta Com mais um bloco de notícias Já teve esporte Teve notícia Porque eu quero voltar Para o acampamento Farroupilha Quero saber o que Esses dois estão aprontando Eles estão num baile Nem me chamaram Do baile Me deixaram aqui Eu, Felipe Todo mundo Nem me chamaram Do baile Bom Toquem daí Vocês dois O que a gente tem de bom Agora do acampamento Farroupilha Gurizada Daiane A gente está aqui Se divertindo Vocês estão trabalhando A gente aqui Está se divertindo Obrigada Daiane Daqui a pouco Ela volta Porque a gente já está aqui Com canção nativa Pessoal Sobe o som De canção nativa Foi aquela paixão Que usa butina E mão baixa apertada E é patricinha Mas ama rodeio E que tomou conta Do meu boiadeiro Meu 11 e 13 na festa Tá ancorado Venho de longe Sem pressa pra voltar Tô engroscado Bem louco Numa loirinha Que coisa mais queridinha Não tem como não gostar Dos meus cavalos Pra completar o disfarce Peguei estrada Em busca de uma paixão Que conheci No acampamento passado E deixou Aço de saudade Dentro do meu caminhão A paixão me pegou Não teve calma Só não quis me largar Por essa agonia Fui me apaixonar Chegou bem Alô No peito De um campeiro Foi aquela paixão Que usa botina E mão baixa apertada E é patricinha Mas ama rodeio E que tomou conta Do meu boiadeiro A paixão me pegou Contei de conversa Não quis me largar Por essa agonia Fui me apaixonar Chegou bem Alô No peito De um campeiro Foi aquela paixão E usa botina E mão baixa apertada E é patricinha Mas ama rodeio E que tomou conta Do meu boiadeiro É canção De um ao vivo É o balanço geral Pra moçada E o laço perfumado Chegando aí No lugar que eu não quero ver Assim Vai, vai Ela chegou metendo Botanaco agora No coração Com o seu jeito De mulher campeira Parece um sonho Ele arrepia Sabe sempre Dá um sonho E também Vandangueira A linda bruta Ela não se assusta Gato esporamente Gata grito E da laça só Faz carinho Que é uma beleza E parece a festa Mãe que dá manga só Faz carinho Que é uma beleza E parece a festa Mãe que dá manga só Essa morena Do meu superfumado Eu fiquei armado Eu me apaixonei Ali parado Naquele alembrado Como aquela arma Me lançou também Essa morena Do meu superfumado Eu fiquei armado Eu me apaixonei Ali parado Naquele alembrado Como aquela armada Me lançou também Ela chega me Quando bota na porta Do coração Com o seu jeito De mulher campeira Parece o sonho É de arrepiar Sabe ser legal O show E também Vandangueira Na linda bruta Ela não se assusta Caca espora E a festa Caca grita E da laça Faz carinho Que é uma beleza Me parece a mesma Me parece a mesma Mãe que dá manga só Faz carinho Que é uma beleza Me parece a mesma Mãe que dá manga só Essa morena Do meu superfumado Eu fiquei armado Eu me apaixonei Ali parado Naquele alembrado Como aquela armada Me lançou também Essa morena Do meu superfumado Eu fiquei armado Eu me apaixonei Ali parado Naquele alembrado Como aquela armada Me lançou também Essa morena Do meu superfumado Eu fiquei armado Eu me apaixonei Ali parado Naquele alembrado Como aquela armada Me lançou também Valeu, Grisão! Aê! Canção Nativa aqui com a gente Muito obrigado, pessoal da Canção Nativa Fala, São Mucano Obrigado, Tchê Que maravilha Coisa boa que vocês estão conosco Bom demais estarmos aqui nessa tarde 20 de setembro Que coisa linda, né? É verdade Deus abençoe a cá, acalmada na chuva Parou, não, não tem mais chuva, já era Chegamos aqui, saímos de Quevedos de madrugada Quase 400 quilômetros até aqui Graças a Deus chegamos, tudo bem? Sim Que maravilha Onde é que vocês estavam antes? Cidade de Quevedos Cidade de Quevedos Quevedos, Quevedos Deixa eu chamar a Jéssica Que a gente já volta pra conversar com esse povo querido Que tá animando esse 20 de setembro Fala, Jéssica São Mucano, eu tenho um recado pro pessoal Pra ti aí, que tá precisando trocar os pneus do seu carro A Impacto Prime é o lugar certo Pneus do aro 13 ao aro 24 em condições imbatíveis Ó, aro 13 a partir de 209,90 Aro 14 a partir de 229,90 Aro 15 a partir de 259,90 Aro 16 a partir de 289,90 Aro 17 a partir de 319,90 Amortecedores remanufaturados a partir de 99,90 Ó, o par, hein? E tem novidade pra deixar o seu carro em dia Limpeza de arrefecimento a vácuo a partir de 199,90 Troca de óleo de câmbio a partir de 599,90 Serviço de alinhamento Balanceamento e muito mais Pensou pneus Pensou Impacto Prime Pode confiar E Samuel A gente tem agora Vem pra cá, Samuel Vettori Diga, Jéssica Porque a gente vai ter aquele momento Que a gente precisa dar uma pausa, né? Por causa da propaganda do horário político Ah, mas pra quem tá aqui não vai ter pausa coisa nenhuma Quem tá conosco aqui vai ser de música Vamos fazer mais uma música pra gente ir pro... Então a gente vai entregar pro horário político agora? Pro horário político com música Com música, pode ser? Pode ser Então abre a gaita daí, seu gaiteiro, que é tudo contigo Canção nativa Vamos lá, gaiteiro Vamos que vamos Ihihiii Vandagou, bora, se vai E desde o Chacoalho de Conjano Nosso grupo canção nativa Que convidamos a trabalhar o nosso Vandango, bora Foi no Vandango daquele Deixão batido Pra ser desapercebido Por causa do mureirinho Deira morena, mulata, negra e cafusa Sua cabeça ficou confusa Como nunca ninguém viu E o gaiteiro tocava Do jeito louco Puxado, polido, soco Pula, velho, velho, velho Fazendo fogo Que num resíduo cansado Fica suado e grudento Igual doce